Vou terminar aqui com o principal desafio. Eu vejo que o principal desafio na acessibilidade digital é as pessoas se informarem. E uma coisa que eu tenho alguns artigos que eu escrevo lá no LinkedIn, quem quiser seguir lá no LinkedIn, e eu falo muito sobre isso, dessa questão. Por que as pessoas, às vezes, não fazem a questão da acessibilidade? Muitas vezes é porque não está ainda aberta, ela não viu necessidade de fazer aquilo. Não porque a pessoa não quer, ela não viu necessidade. Eu acho que a informação seria uma resposta que eu colocaria agora, mas acho que dá para a gente refletir um pouco mais.